Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje começando mais um vídeo ensinando a fazer esse lindo vaso de gesso decorativo para você vender ou decorar a sua casa. Acompanhe o passo a passo para todos aprenderem. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixe seu like. Vamos ao passo a passo. Você vai precisar de um gesso. Aqui eu estou usando gesso rápido. Então vamos usar esse gesso. Então preparar depois com a bexiga. Uma parte de água para uma parte e meia de gesso. Eu sempre procuro usar. Eu sempre deixo o gesso meio fino, já no caso da bexiga, porque assim não vai secar tão rápido. Então vamos preparar essa mistura. Sempre procure, pessoal, vai colocando o gesso aos poucos, mexendo, mexendo com um pauzinho aí, para que assim o gesso não vai ficando aqueles pelotos e acabe estragando na hora de pôr dentro da bexiga. Procure mexer bem para que assim, então, fique bem homogêneo a mistura. Aqui vai depender o tanto de água, então você vai colocar o gesso. Se coloca uma parte de água, vai ser uma parte certinha. Aqui eu coloquei um pouco mais, então vai ser mais gesso. Esse vasinho fica muito lindo, como vocês podem ver aí no começo do vídeo. Então, no próximo vídeo também, eu vou mostrar a pintura dele, como foi feito. Eu sei que vocês gostam muito das pinturas que eu trago aqui. Então, no próximo vídeo eu vou pôr daí. Então, vamos despejar essa mistura tudo no litro, que estou usando uma garrafa de tubaína, pode pegar de refrigerante aí. Você vai despejar todo esse gesso. Procure não demorar muito, pessoal, porque o gesso rápido, ele seca bem rápido mesmo. Mas eu, fazendo aqui, eu reparei que eu pude observar que o gesso rápido é bem melhor para trabalhar com a parte da bexiga. Porque assim, você mexendo, ela vai secar rápido lá e depois na hora de tirar, depois de uma hora mais ou menos, já dá para você tirar a bexiga, estourar a bexiga e ver como ficou o seu vaso. Não dá para pintar daí. Tem que deixar pelo menos uns 2, 3 dias secando bem em tempo quente. Agora despeja tudo na bexiga. Obrigado, pessoal, a todos vocês. O canal está crescendo bastante. E eu agradeço a todos vocês que sempre estão assistindo os vídeos, comentando aí, compartilhando com os amigos para aprender. Tem muitos vídeos bons aí, pessoal. Quem está chegando no canal, pintura de vídeo, tem muitas pinturas de vasos também, fazendo vasos de gesso, vasos de cimento. Agora, a partir do momento que você despeja rápido, não pode parar de mexer. Mexe para um lado, mexe para o outro, para que o gesso lá fique todo na bexiga inteira, formando o vaso. Mexe para a bexiga inteira, rola e ela. Agora aqui já estava seco. Eu deixei aproximadamente 1 hora. Agora eu já vim aqui com a tesoura, com a faquinha, você já corta. Ó, parece um ovo. Vai cortando aos poucos para não estragar a bexiga. A bexiga não, não estragar o vaso. Procure não estourar. Eu sempre procuro, depois que eu corto a parte de cima, eu procuro fazer mais uma mistura de gesso e engrossar as paredes. Muitas vezes ficam finas, ainda vai dar mais resistência ao vaso. Agora aqui com o copinho você põe em cima, marca certinho o centro. E vai cortar com a faquinha, sempre procuro cortar com a faquinha de serra, que é bem facinho. Você vai passando e volta e ele já pode só ir marcando aqui, eu passando várias vezes e eu já solto essa boca aí dele. Ó, agora aqui eu vou fazer a boca. Eu cortei um, aqui eu estou usando agora a cola de gesso. Passa bastante aqui, agora aqui ó, eu cortei um... Acabei não mostrando como que eu fiz, mas é só pegar um papelão. Agora você vai cortar aqui ó, corta um círculo e corta o círculo também na parte da boca ali ó. Aí passa bastante cola de gesso na parte de dentro também para ficar bem fixado esse papelão. É um papelão de caixa mesmo, essas caixas aí de mercado. Você cortou um círculo em volta e fez uma boca dele mais ou menos aproximadamente da grossura do vaso. Agora aqui ó, você prepara um gesso, ó, é um papelão. Aí você pega o gesso, faz uma mistura de gesso e passa tudo em volta aí na parte de baixo. Não tem segredo pessoal, é coisa fácil. Cortou o papelão, coloco a cola e depois com a celulóide ó, vem preenchendo embaixo ó. Deixando meio chanfrado assim ó. Passa tudo para depois então você dar o acabamento na hora de lixar. Para que forme essa boca, esse vasinho aqui eu fiz, eu achei ele diferente, achei muito bonito. Nunca tinha feito desse jeito. Aí depois de seco você vem com a lixinha, a lixinha número 100 primeiro. Deixa bem, bem retinho. Agora na parte de cima aqui ó, também, você passa também. Meu papelão para ele ficar protegido, esse papelão. Um papelão grosso. Ó, que já está lixado ó, só você vem com a lixa e lixa a parte, corta aqui ó. Você corta em volta e vem com a lixinha dando o acabamento ó. Preenche de gesso também. Não tem segredo pessoal, só olhar aí ó. Cortou o papelão, passou em volta, passou do lado de dentro também. Tudo gesso, depois com a lixinha. Primeiro passa uma lixinha número 100, depois você vem com a lixinha, uma lixinha fina. Pode ser uma lixinha 220. Ó, é alguns acabamentinhos que precisar, você vai pegar e vai passar uma massa corrida. E já estava pronto pessoal, ó. Olha que lindo que ficou. Espero que todos gostem. O vídeo de hoje é esse. No próximo vídeo vou trazer a pintura. Até o próximo vídeo.